Hoje, dia 2 de abril, domingo de Páscoa, que o Cristo ressuscitado, com a sua misericórdia, possa curar todos os enfermos. E também hoje, trazemos mais uma vez o boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Passo a palavra ao secretário de saúde, Paulo Xavier, para dar a situação de hoje. Inicialmente, quero desejar uma feliz Páscoa para todos os ouro-preteanos. O nosso boletim de hoje, ele retrata os mesmos dados do boletim anterior, sem nenhuma alteração. Temos 76 notificações, 72 exclusões ou descartados. Temos 4 suspeitos, nenhum deles com quadro mais grave e nenhum caso confirmado em Ouro Preto. Nenhum caso também está internado. Passa a palavra ao nosso vice-prefeito, o Ailton Miranda, o Tico. Quero desejar a todos uma feliz Páscoa e que Jesus ressuscitado proteja a todos dessa pandemia. Tchau! Tchau! E aí